Boa noite amigos e amigas que acompanham Contabilidade TV, tudo bem com vocês? Hoje estamos aqui para resolver mais uma questão de exame de insuficiência, mas antes eu peço que vocês cliquem aqui neste link onde estou passando o mouse, para estar inscrevendo-se em nosso canal no Youtube. Com apenas um clique você vai ter acesso a várias questões comentadas, vai ter acesso ao curso gratuito de contabilidade, de auditoria e muito material totalmente grátis para você estar agregando conhecimento aí e estar decolando e progredindo na carreira de contador. Então é isso, dê um clique, dê um joinha, compartilhe nas redes sociais e vamos junto aí agregando e melhorando a nossa classe contábil. Bom, hoje vamos estar resolvendo a questão número 18 que fala sobre princípios contábeis. Caiu na prova de bacharel em ciências contábeis, prova aí no primeiro exame de insuficiência de 2014. Então é uma prova bem recente e então é uma questão bem atual que está falando sobre princípios contábeis. Esse tipo de questão cai sempre em concurso público, cai aí no exame de insuficiência de técnico de bacharel, a gente tem que estar dominando, tem que estar conhecendo. Vamos lá. De acordo com a resolução CFC nº 1367, de 2011, que trata da interpretação dos princípios de contabilidade sobre a perspectiva do setor público, julgue os itens abaixo quanto ao princípio da oportunidade e em seguida assinare a opção correta. Então aqui ele tem três afirmativas e a gente tem que estar julgando quais dessas afirmativas é o item correto. E no final tem alternativas da letra A e letra D de dado e a gente tem que estar vendo qual que estabelece a sequência correta do exercício. Então para estar resolvendo esse tipo de questão, ele fez uma mistureba de contabilidade pública com princípios contábeis. Mas nesse caso aqui é fácil, bastaria estar apenas conhecendo os princípios de contabilidade, sabendo eles você conseguiria resolver tranquilamente, pois os princípios contábeis são os mesmos na contabilidade pública ou nas contabilidades que trabalham na área privada. Então, para resolver esse tipo de questão, você tem que estar conhecendo a resolução do CFC nº 1367, de 2011. Ela foi alterada pelo apêndice 2, a resolução do CFC nº 750, de 93, que trata sobre os princípios da contabilidade. Vamos ver as afirmativas. Aqui, primeiro eu coloquei, copiei e colei do enunciado, a afirmativa, e em seguida a gente vai ver se está errado ou certo. A primeira afirmativa, ele dizia o seguinte, no âmbito da entidade pública, o princípio da oportunidade está vinculado ao estrito cumprimento da destinação social do seu patrimônio. Ou seja, a oportunidade da entidade se dá enquanto perdurar sua finalidade. Este item está errado, está incorreto então. O primeiro item está errado por quê? Porque o item acima, segundo a norma, no âmbito da entidade pública, a continuidade está vinculada ao estrito cumprimento da destinação social do seu patrimônio. Ou seja, a continuidade da entidade se dá enquanto perdurar sua finalidade. E aqui na afirmativa ele diz o contrário, então você vê que está errado essa questão. No item 2 diz, o princípio da oportunidade é base indispensável à integridade e à fidedignidade dos processos de reconhecimento, mensuração e evidenciação da informação contábil, dos atos e dos fatos que afetam ou possam afetar o patrimônio da entidade pública, observadas as normas brasileiras de contabilidade aplicadas no setor público. Exatamente o que está na resolução, o item correto. Bem dizer, eles copiaram e colaram, por isso que é muito importante você estar lendo a norma na íntegra. Você tem que estar editando no seu Google aí, dita aí 7C, número 1367, resolução 2011. Com certeza você vai encontrar em vários sites com essa resolução para você poder baixar gratuitamente e você vai ter que dar uma lida, porque infelizmente esse tipo de prova, eles pedem assim o literal, ele quer que você leia e depois eles vão lá e fazem um copiar e colar como eles fizeram aqui nesse item 2. O item 2 nada mais foi que um Ctrl-C e Ctrl-V na norma. Se você leu, com certeza você iria lembrar. Se você não leu, agora você está conhecendo junto aqui com Contabilidade TV. E no item 3 o enunciado dizia, o princípio da oportunidade se afirma para o ente público pela autonomia e responsabilização do patrimônio a ele pertencente. Autonomia patrimonial tem origem na destinação social do patrimônio e a responsabilização pela obrigatoriedade da prestação de contas pelos agentes públicos. O item acima está incorreto, pois é no princípio da entidade que se afirma para o ente público pela autonomia e responsabilização do patrimônio a ele pertencente. A autonomia patrimonial tem origem na destinação social do patrimônio e a responsabilização pela obrigatoriedade da prestação de contas pelos agentes públicos. E aqui no item não diz isso. E adicionalmente, o princípio da oportunidade, só para complementar os nossos estudos, ele refere-se ao processo de mensuração, de medir e apresentação dos componentes patrimoniais para produzir informações íntegras e tempestivas. A falta de integridade e tempestividade na produção e na divulgação da informação contábil pode ocasionar a perda da sua relevância. Por isso é necessário ponderar a relação entre oportunidade e a confiabilidade da informação. Então, basicamente, o pulo do gato, a regra geral, você tem que lembrar que o princípio da oportunidade está ligado a produzir informações íntegras, que são informações confiáveis, e tempestivas, que são informações a tempo. Não adianta nada você estar produzindo uma informação contábil que era para ontem, você produzir daqui 20 anos, ela já não vai mais valer, porque as coisas mudam muito rápido, então o princípio da oportunidade preza por isso. Você tem que estar produzindo as informações no tempo certo e de forma fidedigna, confiável. Sendo assim, o gabarito da questão vai ser a letra B, de bola. Então, eu falo assim, esse tipo de questão, infelizmente, não tem como estar explicando muito bem. Você tem que estar lendo a norma, como a gente leu aqui, e tem que estar decorando, porque eles fazem ali um copiar e colar na hora do exercício, e você tem que identificar se aquilo está na norma ou não. Se você leu, você vai ver que tal item não está, se você não leu, você com certeza não vai conseguir identificar isso. Então, aqui você vai ver que o gabarito da questão vai ser a letra B, de bola. Vai ser o item 2 apenas, B de bola, porque o item 1 estava errado, como a gente já leu ali na norma, e o item 3 também estava errado. E o único item que estava certo é o item 2, que diz que O princípio da oportunidade é base indispensável à integridade e à fidedignidade dos processos de reconhecimento, mensuração e evidenciação da informação contábil, dos atos e dos fatos que afetam ou possam afetar o patrimônio da identidade pública, observadas as normas brasileiras de computabilidade aplicadas ao setor público, sendo então o único item correto. Dois apenas, gabarito letra B. Se ficou alguma dúvida, faça aquilo que eu disse, né? Entra ali no Google, digita aí Resolução CFC número 13107-2011. Com certeza você vai estar lendo a norma na íntegra e vai poder estar clareando mais, né? Poder estar expandindo seus conhecimentos. Se ainda assim você não entendeu, envia um e-mail para contabilidadetv.com, vou ter o maior prazer em respondê-las. Também vou falar agora sobre as apostilas de contabilidade, né? Que a gente desenvolveu para poder estar facilitando o seu conhecimento. Tem o curso de contabilidade, que é 10 módulos com 890 páginas. Fala assuntos aí desde balanço patrimonial até as normas, os CPCs, DRE, DFC, DVA, enfim. É bem completo o nosso curso de contabilidade. Tem também o curso de contabilidade de cursos, que é uma matéria indispensável, tem que estar conhecendo para o exame de suficiência. O concurso público também despenca, né? A gente fez aqui com 5 módulos com 294 páginas. Tem exercício comentado, passo a passo, teoria bem explicadinha, para você poder estar agregando conhecimento. E o curso de auditoria, que segue o mesmo estilo, 9 módulos com 536 páginas. Lembrando que está sendo utilizado essas apostilas nas videoaulas aqui do YouTube, que a gente está fazendo. Então se você estiver em casa, essa apostila com certeza vai ser melhor para você poder estar acompanhando os nossos vídeos gratuitos do curso de contabilidade, de curso de auditoria. Vai ser legal mesmo. Fora que você treina bastante ainda para concurso público, para o exame de suficiência, só tem a estar ganhando conhecimento. Vou estar deixando aqui uma aula demonstrativa totalmente grátis no link. Basta você estar clicando ali. Aí você vai ver se você gostar. Aí você compra, né? O valor, qual que é o valor? O valor é bem baratinho. É R$20 as apostilas de contabilidade, que é o pacote 1. O pacote 2, que é somente apostilas de auditoria, sai por R$20. E o pacote 3, que é somente apostilas de curso, sai por R$20 também. Se você quiser tudo junto, né? Aí você pode apitar pelo pacote 4. Aí você vai pagar R$50 por tudo. Todas as apostilas juntos. É um valor simbólico aí para você poder estar ajudando o canal. E também não é um valor muito caro, porque se fosse caro, não teria como você estar comprando. Muita gente não consegue comprar, porque tem uma situação financeira um pouco difícil. Então o valor é esse mais simbólico mesmo. Vai sair bem mais barato que qualquer livro que você for comprar em livrarias ou pela internet mesmo. E com certeza você vai gostar bastante do material. Como que você vai comprar? Você vai estar mandando e-mail aí para o contabilidadetv.com e vai estar solicitando o seu pacote, né? O segundo passo, você receberá as instruções ainda no seu e-mail para fazer o depósito no banco. E depois que você fizer o depósito, você vai estar recebendo na mesma hora as apostilas por e-mail. Vim e-mail. Então é tudo feito aí online. E é isso, galera. Muito obrigado por assistir o vídeo e até a próxima, né? Peço que clique nesse link para estar inscrevendo-se em nosso canal. Dê joinha, compartilhe nas redes sociais e boa sorte no exame de suficiência que está chegando. Boa sorte no concurso público e Deus abençoe. Aquele abraço. Valeu. Fui. Tchau. Tchau.